Música Vamos ao giro de notícias da região, acompanhe. Música O acidente na rodovia comandante João Ribeiro de Barros, ASP 294, no início da noite desta segunda-feira, deixou o caminhoneiro ferido. O caminhão que ele dirigia com uma carga de amendoim bateu na traseira de uma carreta próxima à cidade de Oriente. O veículo da frente é do modelo prancha e transportava um implemento agrícola. O condutor da carreta não teve ferimentos. O acidente mobilizou vários serviços de resgate da região. Música Segue até a próxima quinta-feira, dia 7 de julho, a vacinação antirrábica itinerante no Complexo Esportivo Nova Tupã. Os animais poderão ser vacinados das 8h às 11h30 e das 14h às 16h30. Os tutores de cães e gatos podem reservar a dose pelo telefone 3404-2202. É importante levar a carteirinha de vacinação caso o animal já tenha sido vacinado em anos anteriores. Música Vereadores estiveram na APAI participando da inauguração de uma residência inclusiva e também a entrega da cobertura da ecoterapia, viabilizadas por meio de indicações e solicitações dos vereadores e recursos federais, resultado de emendas. A TV Câmara acompanhou com o repórter Glaucio Tolentino e as imagens de Jonathan Barbosa. A APAI de Tupã realizou no último dia 29 a inauguração da residência inclusiva que foi construída dentro da sede da entidade e que terá capacidade de atender até 10 alunos, além da entrega da cobertura da ecoterapia. Os vereadores Eduardo Idamitzo, presidente da Câmara, Marcos Gasparetto, Lucas Atano, professora Cris Vicente, Paulo César Soares e Renatinho da Garagem representaram a Câmara Municipal. Era um sonho de todos os pais, a qualidade de vida dos nossos assistidos estava aumentando e a preocupação dos pais, era eles falecerem e essas crianças ficarem desamparadas e agora um sonho realizado com a construção da casa própria dentro da sede da APAI. Então, parabenizar toda a diretoria, os presidentes que passaram, nossos colaboradores, que esse sonho está se realizando agora em 2022. Gostaria de lembrar que em 2014, eu ainda não era vereador, mas a gente tinha uma solicitação da diretoria junto com o Dito, uma solicitação para o deputado Orlando Morando, junto com o nosso saudoso prefeito Manuel Gaspar, onde ele disponibilizou recursos para estar construindo a ecoterapia. Foi referência do nosso estado de São Paulo, do Brasil e agora mais um outro sonho concretizado, que é a cobertura da ecoterapia agora em 2022, com recursos também do deputado Walter Roche, um trabalho muito importante da nossa diretoria da APAI e tem o poder público apoiando esses eventos para dar um atendimento de qualidade à nossa família apaiana, aos nossos assistidos. Cara, é uma satisfação muito grande. É mostrar o trabalho feito de seis anos aqui. Eu presenciei esses seis anos. Estou afastado como vereador, mas estou sempre aqui. Tenho o meu dia de terça e quinta, estar aqui de manhã ajudando o Marcos, como voluntário, conversando, vendo essa obra, corri atrás, eu e ele, fiquei naquela obra ali o tempo inteiro. É satisfatório, é gostoso de mostrar o trabalho feito. A população de Tupã, toda a comunidade ao redor da APAI, a família apaiana, está feliz, está em festa, porque esses dois serviços vão ser oferecidos, serviços de qualidade, porque eu acredito muito nisso, Glaucio, que a nossa cidade tem que ser cada vez mais inclusiva e acessível a todos e a APAI faz um serviço brilhante nesse sentido. E nós, enquanto a Câmara Municipal, a gente fica muito feliz de ver que aquilo que a gente luta, que a gente briga e faz pela nossa cidade dá resultado e dá os frutos, como essa cobertura que está aqui atrás de mim. Isso é uma entidade séria, onde eles cuidam das nossas crianças. E hoje, a gente inaugurando essa ecoterapia aqui, é só agradecer. Agradecer a nossa parceria com o deputado e a mostrar para a população que nós precisamos de deputados parceiros para ajudar a nossa cidade, tanto na nossa cidade como as entidades da nossa cidade. A APAI está de parabéns, todas as políticas públicas que são investidas na inclusão são necessárias, são necessárias para a nossa sociedade, a gente só tem a crescer e Tupan só tem a melhorar com essas duas aquisições aqui da APAI. E é com muita honra que nós estamos aqui junto, aqui participando, para poder inaugurar aqui a cobertura da ecoterapia que está aqui no fundo e da residência inclusiva, que vai economizar para a APAI 4 mil reais, que dá para ser utilizado para poder manter a unidade da APAI de Tupan, sobrando um pouco mais de dinheiro para eles poderem fazer mais coisas para as pessoas que trabalham e que ficam aqui e que são assistidas pela APAI. O presidente da APAI, Marcos Sobi, foi homenageado durante o evento. A residência inclusiva que foi construída terá o nome de sua mãe, Vanderli Pocente Sobi. É um filme que vem de lá de trás, com a minha irmã especial entrando na APAI lá embaixo, minha mãe sendo voluntária e hoje a gente conseguindo realizar esse sonho. E é um sonho assim, que não é só dela, é um sonho de todas as mães apaianas que têm um filho com deficiência. Acho que é o maior, não é nem sonho, é preocupação. Se acontece alguma coisa comigo, quem vai cuidar? E hoje nós temos essa residência que é referência, referência no estado de São Paulo, o estilo de trabalho, o estilo de inclusão. E hoje nós já temos 10 assistidos que permanecem aqui com a gente, assistidos que não têm família ou que a família não tem condição de cuidar e que a gente prolonga a felicidade deles com essa residência, com tudo o que a gente pode oferecer dentro da estrutura da APAI. Realmente era um sonho dela e hoje nós estamos concretizando. Então eu posso dizer que eu estou duplamente satisfeito e duplamente feliz. Já a ecoterapia recebeu o nome de Wilson Quiles, pai do ex-presidente da entidade Wilson Quiles Jr. E a gente fica muito feliz, eu falo assim, é um presente que eu ganhei, né? Colocando o nome do meu pai aqui, a gente fica emocionado, é difícil de esconder, né? Mas são frutos de trabalhos de outros diretores, de outros presidentes, de outras diretorias que passaram e dos diretores que vieram e me sucederam, né? Então isso é muito importante, o trabalho sério de todos. Os recursos para realizar a cobertura da ecoterapia foram destinados pelo então deputado federal, Walter Ioschi. É uma grande realização dessa APAI, eu fico muito feliz de ter contribuído, colaborado, não só eu, também como o próprio prefeito Caio Occhi, o vice-prefeito Renan Pontelli, que trouxe também o deputado Caio França, que deu um pedaço dessa emenda para que a gente pudesse viabilizar esse projeto. E ele aconteceu, a indicação no meu caso, foi já no finalzinho do meu terceiro mandato, após as eleições, eu tirei uma lista de prioridades e demandas, quando eu recebi uma indicação, através do vereador Eduardo Chigueiro, e juntamente com a parceria que nós temos com a APAI, nós fizemos uma indicação. Feliz hoje, depois desse tempo, estar hoje concretizando, para que as pessoas possam usufruir desse benefício da ecoterapia. Para mim, é uma realização, poder servir as pessoas. E a APAI é um exemplo, eu tenho uma grande admiração pelo trabalho da APAI de Tupã. O prefeito Caio Aocchi e o vice-prefeito Renan Pontelli, agradeceram o ex-deputado federal Walter Ioschi, além do deputado estadual Caio França, pelo envio de recursos para a APAI de Tupã. E era necessário cobrir todo esse espaço aqui, esse espaço onde eles fazem aula, os alunos, a gente vinha aqui, um sol tremendo, quando tinha chuva, cancelava as aulas. E o deputado Caio França, sem prometer, se propôs a vir aqui e mandar essa verba. Isso era no começo do ano, e agora, no comecinho de junho, essa verba já foi paga, já está aí nos cofres, e está sendo feita toda essa cobertura, algo bonito e muito importante para ajudar as pessoas. Então a APAI queria cobrir e melhorar ainda mais esse serviço, e nós tivemos agora essa cobertura, que realmente vai proteger as crianças que passam por esse processo de ecoterapia. Além disso, nós tivemos a reforma, a ampliação de uma residência inclusiva. Essa residência agora, a APAI vai pegar os seus inclusos, trazer para essa residência, e com isso vai economizar 4 mil reais por mês. Ou seja, não é somente a obra de ampliação, de reforma, mas é também a garantia de mais 4 mil por mês para a entidade em economia nos seus cofres. Então isso realmente faz a diferença. E a gente precisa ajudar os deputados, os vereadores que têm relacionamento com esses deputados, que vão ajudar a nossa cidade. Como aqui na APAI, tivemos 70 mil do deputado Mota para a compra de um veículo, tivemos 50 mil do deputado Reinaldo Augusto, recentemente, para ajudar na entidade. Enfim, e o Ioschi, junto com o Caio França, que quando faltou 150 mil, destinou 150 mil para a APAI e 400 mil do Ioschi. Enfim, 550 mil que fizeram a cobertura e a reforma e a ampliação dessa casa. A APAI faz um trabalho sério, importante na nossa cidade há muito tempo. Toda vez que se buscam recursos federais, estaduais, para que a APAI possa receber melhorias, benfeitorias e continuar fazendo esse trabalho de excelência que é reconhecido em toda a nossa região. Parabéns por aqueles que trabalham como voluntários, as famílias, aqueles que acreditam e investem na nossa entidade. A APAI é um patrimônio da nossa cidade. Parabéns a todos que participam. Prefeitura de Itupã recebeu uma retroescavadeira por meio do programa Nova Frota Agro, do Governo do Estado de São Paulo. Esse novo maquinário será utilizado na Patrulha Agrícola da Secretaria de Agricultura, que propicia ao pequeno e ao médio agricultor da nossa cidade acesso a equipamentos e serviços destinados à conservação do solo e também à lavoura. A retroescavadeira beneficiará diretamente os pequenos agricultores de Itupã, que poderão alugar o veículo abaixo do custo de mercado. Confiram na reportagem de Carlos Rodrigues. O investimento é de R$ 500 mil. São recursos federais, resultado de emenda parlamentar e também complementação da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. O presidente da Câmara Municipal, Eduardo Chigueiro, destacou a conquista. Uma grande conquista para o município de Itupã, uma reta escavadeira que vai ser utilizada no pequeno agricultor, na agricultura familiar e também nas caixas secas para estar beneficiando nossas estradas rurais. Gostaria de parabenizar o nosso governador Rodrigo Garcia por ter mantido o Francisco Matu, grande parceiro do nosso município de Itupã, e o Itamar Borges, deputado estadual, que disponibilizou esse equipamento para o nosso município. O secretário municipal de Agricultura, Anderson Luiz Pereira, explica como a máquina será usada. Essa máquina vai auxiliar em muitos pequenos e médios produtores do nosso município, no desassoriamento de caixa seca, ajudando na contenção de água pluvial, no cabeçamento de curva de nível, auxiliando o escoamento da produção, trabalhando na entrada e saída de pequenas propriedades. Enfim, ela vem para auxiliar na patrulha agrícola, então fica aqui a nossa gratidão ao vereador que nos ajudou, que esteve conosco na visita, ao secretário estadual que esteve conosco de agricultura e abastecimento, visitando o nosso município, à gestão municipal que nos deu esse respaldo para que a gente pudesse fazer todo esse documento, planejamento, e também ao Rodrigo, em nome dele, a parabenizar e agradecer toda a CATE. Foram feitos três projetos para nós recebermos essa máquina aqui hoje, os três projetos iriam adequando, mudando alguma coisa, ajustando, mudando algumas diretivas e hoje essa conquista para o nosso município. A primeira retroescavadeira da Secretaria de Agricultura do nosso município, após o desmembramento, nós ficamos sem retro e hoje, com o auxílio do vereador, do governador, com o auxílio do secretário de Agricultura e Abastecimento Estadual e da gestão municipal, nós temos hoje uma pá carregadeira, uma retroescavadeira e recebendo agora mais um implemento que vai contemplar, auxiliar, a distribuir a produção do nosso município, os pequenos e médios produtores do nosso município. A Secretaria de Agricultura do Estado está aberta a novas parcerias, segundo o representante regional do órgão. Eu queria parabenizar a Prefeitura por essa conquista, é um maquinário que vai ajudar muito, principalmente os pequenos produtores rurais aqui do município. Parabenizar o trabalho da Secretaria da Agricultura Municipal, a Prefeitura, o prefeito Caioque e a Câmara de Vereadores, que teve o apoio para conquistar esse equipamento. Quando se faz esse trabalho numa espécie de cooperativa, ou seja, uma máquina que custa um valor alto para que um agricultor apenas possa adquirir, a Prefeitura recebe por meio do Governo do Estado e coloca à disposição de todos. Eles pagam o trabalho da máquina, a hora máquina, que é o óleo diesel, o trabalho de manutenção e tem uma máquina para todos os agricultores. Basta fazer o cadastro, agendar o dia que você quer a máquina, por quantas horas, fazer ali o pagamento do tempo que vai ser utilizado e a máquina vai até a sua propriedade e faz esse trabalho. É uma ótima iniciativa esse trabalho no sistema de cooperativa e utilização por todos os produtores. Com essas notícias, nós encerramos mais uma edição do TV Câmara Informa. Nós lembramos a você, as sessões camarárias são transmitidas ao vivo, todas as segundas-feiras, sempre às 8 da noite, pelo canal 34.3, que é sinal aberto, e também pela internet, no site da TV Câmara de Tupã. E ainda, por meio das nossas redes sociais. Até amanhã. Legenda Adriana Zanotto